Já estamos no mês de abril e ele chega com uma missão muito importante. O alerta para a conscientização sobre a segurança e a saúde do trabalhador é o Abril Verde. O objetivo é promover cada vez mais qualidade de vida a quem trabalha pelo progresso do país. O mês foi escolhido por conter duas datas importantes, o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Esta, instituída pela OIT em 2003, em memória às vítimas de um acidente ocorrido em uma mina nos Estados Unidos. O Abril Verde tem como símbolo um laço verde. A mobilização envolve tanto empregadores como empregados. Afinal, acidentes não ocorrem por acaso, acontecem pelo descaso. E o Conféia Créi Mútua acreditam que a prevenção é o melhor caminho. A vida em primeiro lugar. 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 A vida em였ar o sistema 8 em três freshere doôle Itathe Mútua acreditárica.